Não bastasse os impactos da pandemia no setor de bares e restaurantes, um bar da Orla da Ponta Verde foi obrigado a fechar as portas porque o local foi invadido, você deve estar pensando, por pessoas? Antes fosse esgoto. O repórter William Stavares foi até lá e conta como tudo aconteceu. WTM. Nós estamos numa barraca de praia que fica localizada na avenida Álvaro Otacílio, aqui no bairro da Ponta Verde, para mostrar essa situação, esgoto a céu aberto que está passando por dentro da barraca. Onde quer que a gente vá por aqui, é possível observar por onde essa água de esgoto passa. Nós conversamos com alguns funcionários que relataram que essa situação já dura por alguns dias e até o momento não foi resolvido pela casal. Também podemos observar que essa água de esgoto está justamente desembocando aqui na praia da Ponta Verde. E nós iremos conversar sobre essa situação com a Sâmara, ela que é gerente dessa barraca. Sâmara, desde quando está acontecendo isso? Já está com duas semanas que está ocorrendo, já entramos em contato com a casal para poder vir fazer a limpeza, fazer a manutenção e até agora não foi solucionada. A gente já está com vários protocolos, pagamento sai todos em dia, porque vem, querendo ou não, a taxa de esgoto é cobrada e a gente continua pedindo, insistindo, implorando para poder resolver isso aqui e infelizmente não está servindo de nada. Porque a questão da pandemia que está ocorrendo começou a abrir agora durante o final de semana e infelizmente a gente não teve como manter aberto devido a essa situação que está aqui. E a gente está desesperado já, não tem mais como resolver só a casal vindo aqui mesmo. E o problema não é da barraca? Não, o problema é do esgoto da rua que acaba enchendo lá fora, enche o da barraca e fica transbordando. E dá acesso à praia, vai até o mar. Você tem os protocolos, tem tudo? Todos os protocolos, todos os pedidos, ligações, temos tudo. E até agora nada foi resolvido. Não bastasse a pandemia, ainda tem essa dificuldade? Ainda tem essa dificuldade porque hoje um solzão desse, tudo aberto e infelizmente a gente tem que manter o bar fechado até por uma questão de saúde mesmo dos clientes. porque ninguém consegue ficar aqui sentado com o mau cheiro e tudo alagado. Infelizmente a gente não tem mais o que fazer, a não ser pedir socorro para a casal. E a água do esgoto, conforme nós podemos acompanhar, continua caindo na praia? Continua caindo na praia. A gente já tentou de várias formas desviar o caminho, abrir ali, mas infelizmente continua seguindo o caminho para a praia. O mau cheiro insuportável. Nossa, a gente não consegue ficar sentado aqui dentro. A gente fica do lado de fora às vezes porque é muito insuportável. Não tem condições nenhuma de ficar aqui sentado, nem para trabalhar. Alaga os banheiros, alaga a cozinha, alaga aqui como vocês já viram. Principalmente o horário de pico, meio-dia e às seis horas da noite é que enche mesmo. Fica muito mais do que essa quantidade que está aqui. Muito obrigado, Sambara, por sua participação. Essa situação que foi constatada nessa barraca que fica localizada na praia da Ponta Verde. E conforme vocês puderam acompanhar, é uma situação lamentável. Da Ponta Verde, William Chavares. Muito bem. A nossa produção entrou em contato com a casal e a casal nos informou que uma equipe esteve no local e confirmou que existia um entupimento nas galerias de algumas ruas da região. A casal disse ainda que o serviço de desentupimento será realizado e vamos depois voltar para mostrar o local também já com o caso resolvido.